Beleza, um abraço, muito obrigado por morar sempre, olá gente, espiço de curva, vamos lá equipamento da tripulação, por que ficou com essa exclamação aqui, como se eu não tivesse feito nada não é que é isso, opções né, não é isso, sobre equipamento da tripulação, falou alguma coisa, não vou ter que clicar em todo mundo, não né, o que tem aqui, selecionar, ah tá cara, entendi padrões completos, entendi, para todo mundo, tem que fazer isso, é isso, não, tem esses caras aqui também, entendi, botas e tal, mas é o que a gente tá usando né velho, é o que a gente tá usando, equipamento completo, entendi, tá aqui um vizinho né, ticado, que a gente já tá usando esse equipamento, perfeito, tem um treinamento, o treinamento da tripulação é que você revisa os cargos adquiridos equipamento da tripulação, quando o tripulante chega a um certo nível né, treine-o com o cargo secundário, boa, colocando aqui né cara, tem o capitão, tem os cursos dele aqui ó, nível 6 ele vai pegar, aumenta drasticamente a velocidade da carga né, do hiper salta cara, enquanto houver inimigos presentes, ou seja, ele vai fazer isso com mais rapidez para a gente tentar fugir, é interessante, e assim você vai ver nos outros cara, analisa a performance da tripulação né, esse é o cara oficial de comunicações, aumentando o ganho de XP né, ok cara, nosso mecânico, engenheiro, consegue temporariamente um bônus de energia, ah tá, já pode fazer isso já, entendi, já tá aqui ó, o que ele já pode fazer o 3, o 3, ah o 3 já pode solicitar apoio de caça cara, interessante velho, espaçonave, é o que a gente queria cara, tem o quanto de ouro? 5.7, aqui é o hangar da espaçonave, aqui você pode melhorar o equipamento da nave, beleza, também é possível customizar a aparência da nave, perfeito, vamos fazer isso cara, armadura, uniforme, vou fazer ela toda preta, por favor, cor de fábrica, não, isso, que negócio, personalizada, personalizada, toda preta, perfeito, agora eu não quero uma coisa, eu quero só uma lista só de fora a fora, deixa eu ver concluída, como é que eu faço uma lista de fora a fora, é aqui né, essa daqui, quadriculada, é, talvez essa daqui seria legal né, uma lista branca ali talvez cara, vamos ver, ok aqui, vou botar uma saturação branca, pô, ficou bom, ficou bom cara, ficou bom, concluído, tem o azul do lado, talvez uma vermelhada aqui, ficou bom, gostei, concluído aí, tem o nome, posso mudar o nome? Cadê o nome velho, personalizar, cachorro latiu, cadê o nome? Renome a nave, vamos ver, vamos chamar de, de, caçadora, não, vamos chamar de, monstro, pronto, monstro, concluído, pronto, beleza, deixa eu ver as armaduras aqui cara, tem armadura frontal, média superior, inferior, média inferior e traseira, vou botar frontal aqui, quanto é que custa cara, não pode botar para em toda? Em toda, em todos eles? R$650, média superior, eles estão batendo muito aqui em cima né, não é difícil cara, na verdade começaram a bater. Bateu na frente e no fundo, deixa eu ver o que tem aqui cara, esses temas, tá, escudos, tá padrão, resta tudo, a gente não pode fazer nada né, tudo aqui é padrão, liberou nada, então liberou o que? Armas cara, liberou essas armas aqui, tá usando essa daqui, liberou essa daqui cara, canhão né, frontal de 3 cara, 1400, canhão de plasma né, aqui é canhão automático, não foi liberado outra linha de canhão automático aqui, só o de plasma, então plasma eu posso mudar e plasma eu posso mudar, frente plasma? Não, aqui, rapaz é caro viu cara, trazer o plasma, trazer o plasma, pronto, ficou quanto? 2800, plasma dianteiro? Plasma dianteiro, certo? Os outros canhões aqui ó, esses canhões aqui automático, que são os laterais, vão permanecer, mas o plasma vai permanecer, vai ficar, vamos lá, deixa eu ver, missão, missões, 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 resgate da astronomia, eu vou, eu vou, eu sou o gordo cara, eu só vou no que tem mais dinheiro pra gente, o posto avançado, observação, localização, posto da Lua e Saturno, prometeu que está sob, prometeu, ah tá, prometeu, é o nome do posto, toda a tripulação do posto fugiu, acerta uma pessoa, professor Scott, líder da área, precisa ser resgatada, antes que o posto seja destruído, vamos lá, professor Scott, todo mundo bem aí? Ainda bem que sobe a vida, quando a gente está aqui, excelente, vamos embora, poderia até botar algumas outras armaduras né cara, poderia né, cadê, rota mais segura, rota mais rápida, rota mais rápida, o pau vai comer, prepara aí pra gente perder o jogo agora velho, cadê? tá rápido né cara, deveria ter um modo super rápido, carregar aqui, precisamos melhorar esse nosso reator cara, tá muito bom não, vô, preparado pro combate? certo, cadê eles cara? ok, ok, beleza, muito obrigado pela sua colaboração, aqui é dos caras velho, o objetivo tá ali né, não pode né, os caras tão conversando aqui? o que é que eu faço o que? tá, caça inimigo entrando no campo, perfeito, muito obrigado pela sua informação, conseguimos pegar aqui? Cadê os caras velho? são cinco só, acho que são seis né, tem alguém que quer não falar comigo, mas segura a onda aí velho, evasividade vai entrar lá, conforme o nível do piloto, aumentar, ok, então o piloto defensivo, os caras pararam do nosso lado, é isso mesmo cara, é isso mesmo, eles param do lado logo onde não tem ninguém cara, nossa, os caras pegaram essas armas aqui, filhos da mãe, invasão alienígena, boa garoto, olha aí velho, os caras invadem velho, vai se mear rapaz, bora ali, só tem uma arma só cara, guarda ele, guarda ele, pega aqui ele, conserta aí meu velho, e aí como é que tá velho? força de espalho velho, olha aí o cara tá, ali vem pra cá ali, mate esse cara ali, boa, fica aqui ali, conserta aqui velho, fogo, apaga aqui, já começou a ficar tenso né, tá consertando ali agora, e o pau tá comendo lá fora cara, guardar, aqui, olha aí velho, conserta aqui cara, boa, derruba esses caras, eles encostam no fundo velho, que filho da mãe né, oficial aqui oficial, entendi velho, então você tem que segurar o fundo velho, lá ele, não tem, mais nada, então tá vindo direto no casco cara, na verdade a gente não rastreou os caras aqui ainda né, com a minha cara de bunda, praticamente, como é que os caras estão, tô lá longe, não dá né cara, câmera muito louca velho, mas eu gostei da missão, só é tensa, conserta aqui cara, ali, segura a onda aí, ali, ok, já não deu, que você tá desabilitado, perfeito, conserta aqui por favor, esse sistema aqui é necessário cara, pra gente, eu até tava vacilando né, tava querendo usar, consertar o outro primeiro, você pode ver aqui que o oxigênio tá indo pro saco né, beleza, vai lá, Li, guarda aí Li por favor, vem pra cá, você, deita aqui na cama um pouquinho Li, só pra dar uma né, uma guaribada, vamos lá pro objetivo, eu não mostrei muito o combate cara, porque a gente tava tensa aqui dentro velho, então tem 100% da, da, da unidade médica cara, você pode usar, e deixar, ó, 80 ele vai sair tá, pronto, 80 ele já sai, o vem, Li, aqui por favor, forçar disparo, segura a onda aí velho, vou carregar, pra ir pra lá, vai embora, tá pronto pro salto? avançar, eu nem sei o que que eu tô fazendo, poxa avançado prometeus, cadê o prometeus? boa, vamos lá cara, o pau comeu cara, dessa vez o negócio foi tenso velho, Anderson já tá machucado? não né, foi pro destino marcado, era bom que a gente pudesse, nessa, nessa, nessa estação, a gente pudesse, né, recobrar os sistemas velho, olá professora, tá, professora, não pode pegar ela, não pode né, tá, é, não tem como pegar ela aqui não cara, não aparece aqui, não tem como a gente, trabalhar com ela não, vamos embora cara, tem que vestir da nave, olha o fundo da nave, todo, todo, todo brocado cara, rota mais rápida, rota mais segura, eu sou azado cara, meu cabelo é pior do que eu, vamos embora, até a gente morrer, até a gente morrer, a gente para de azadinha né, vai, radiação, não sei, que pessoa foi essa, hiper salto, avançar, olha o buraco, os buracos da, nossa velho, inimigos, aonde, cadê, inimigos, retorne a base, ali, inimigos, piloto, defensivo, por favor, inimigos, ok, tá marcado, forma de vida, detectada na nave, vamos lá, ali, arma ali, pega a arma ali, vem para aqui ali, olha o cara aqui, velho, Dr. Scott, os caras, estão querendo matar o Dr. Scott, pô ali, deixa os caras, acabar com, cadê o operador, cadê o operador, vem para cá, mata ele ali, com certo aqui, para aqui ali, boa, olha aqui, já destruí minha zurra aqui atrás, cara, fogo, segura a onda ali, pega aqui, vai, 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 corre, apagar fogo, ali, aqui atrás ali, rapidinho, tem que ficar de olho aqui, velho, consertou, guardar, ali aqui, pega arma ali, pega arma ali, segura aí, é onda, mata esses caras ali, boa garoto, nossa, cadê o nosso, o meu, meu engenheiro, cara, aqui ele, nossa, o meu engenheiro, está correndo até dos caras ali, velho, vai para cá ali, vai para cá, pronto, eles estão atacando por aqui, a gente vai tentar, trabalhar essa aqui, fechar essa aqui, o Dr. Scott foi para lá, então se a gente não deixa essa aqui, pronta para ela, já foi, né, ela se recupera, cara, boa, boa ali, boa ali, segura esses caras aí, o que é que eu vou, o que é que tem aqui, tem um foguete só, né, cara, defensivo, cara, cadê, pega aqui, pega aqui, por favor, vem aqui fora, cara, segura onda aí, velho, radiação, cara, tem que segurar o cara aqui, tenso, velho, não tem mais nada aqui, né, aquele cara, eu não marquei, velho, olha aí, velho, a gente não marcou, velho, boa, fora, vou ver aqui, guarda aí, roda pro seu posto, ok, deixa aí, né, perfeito, acho que eu fiz bem, né, eu acho, eu acho, vou botar pra base, cara, tenso, meio tensinho, cara, olha os buracos, cara, quer dizer que ela acopla aqui, o filho da mãe acopla aqui, e aí já era, né, simplesmente fala que, né, força por trás lá ele, e aí já foi, filha da mãe, né, velho, quando tava base, você já sabe, né, cara, então um abraço, até o próximo vídeo, fui!